Oi pessoal, bom? Oi. Bora, bora? Bom gente, eu quero a TV isolada na frente, sofá fixo atrás, a lavadora entrando pela lateral e cruzando a área. Posso dar uma sugestão? Aqui, mando eu. Promoção Sadia, joga pra mim. Compre uma Qualy, mas qualquer produto Sadia, cadastre o cupom fiscal e concorra a camisas da seleção, uma cozinha por semana, um milhão de reais e um ônibus da seleção recheado de prêmios. Cadastre o cupom e participe. Que queimando sou eu. Cadastre o cupom.